Nesse vídeo eu baixei um datapack onde literalmente eu tenho vários corações diversificados Lembrando que ele pode estar trazendo coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo Bom, o primeiro coração então, velho, vai estar dando pra gente um maior raio de mineração com uma picareta, né cara? Eu não sei o que significa, então vamos fazer uma picareta, vamos ver o que vai acontecer Eu tô só com um pouquinho só de medo, né? Porque, é, esses datapacks vocês conhecem, né velho? Mas tudo bem, vamos fazer então aqui um crafting table e já vamos fazer uma picareta de madeira Não sei se pode aumentar o maior raio de mineração a cada picareta, tipo, pé ou de pedra, não sei Então a gente vai estar testando, vamos lá então, já peguei aqui uma picareta, cara, o que vai acontecer? Meu Deus, que susto, mano Mano, o meio de caixa tava um pouco alto, mano Eu tomei um susto com barulho, mano, eu juro, velho, nunca mais Velho, olha isso, que doideira, rapaziada Não, velho, eu vou ter que testar com a picareta de pedra, mano Isso aqui me surpreendeu, eu juro pra vocês, mano Meu Deus, cara, e bem que eu falei que eu tava com medo, literalmente Nossa, e o problema é que veio pedra, tipo, veio stone, mano Não veio cobostone, aí tá meio complicando, né, cara Mas tudo bem, vamos tentar quebrar mais uma aqui pra ver se veio cobostone Ah não, já tem aqui, ó Então vamos fazer aqui, ó, picaretinha de pedra, mano Meu Deus, o que que vai acontecer, mano? Só, vamos testar, né? Vamos testar e... Mano, já é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa Mas tudo bem, mano, isso aqui é absurdo Eu gostei muito desse coração, velho Esse efeito que ele faz, mano Isso aqui é absurdo, cara Velho, eu tomei um susto no começo Bom, o próximo coração, velho Ele vai tá encantando algum item que eu tiver, literalmente, na mão Se eu tomar um dano Só que aí temos um problema Eu, se eu não me engano, cara Nesse datapack aqui, se eu tomar dano Vai spawnar um monte de coisa Então, provavelmente, já se encaixa em outro coração E aí, que tal o problema? Como é que eu vou tomar um dano Assim que simplesmente vai spawnar um monte de coisa Vai spawnar um aringolo Vai... Ferrou Mas tudo bem, vamos tentar aqui, cara Vamos pegar aqui, ó Já vamos tomar aquele daninho aqui Que eu tô com um pouco de medo Ih, encantei uma pedra Maravilha, velho Vamos encantar aqui, então, a picareta Pra ver o que vai acontecer Que encantamento a gente pode pegar? Nossa, quase que eu não encanto ainda Mano É sério? Chapa, Inês? Não tá de sacanagem, velho Não é possível, cara Veio tudo de ruim, mano Mas tudo bem Vamos tentar, então, aqui Só pra ver se teve alguma alteração Mano, eu consigo quebrar a terra também Meu Deus Olha isso Spawnou uma ovelha, mano Isso aqui é uma ovelha, né? Mano, minha pic... Mentira Que a minha picareta Ela pega... O que tá acontecendo, gente? Eu juro que eu pensei que essa picareta ia ser horrível Mas não, mano Ela é muito boa Olha isso Mano, o quê? Pelo que eu vi aqui, pessoal Ela, basicamente Quando eu acerto um mob, tá ligado? Ela vai e... Simplesmente, mano Quebra as coisas, tá ligado? Quer ver? Ó, vamos ver aqui Vamos testar Olha isso Mano, que loucura Olha isso, cara Mano Meu Deus Eu sou o poder Definitivamente Eu sou o Herobrine, cara Nossa, eu morro muito fácil, né? Também Bom, próximo coração, basicamente Eu, quando tomo um dano O cara vai tá nascendo Qualquer um mob, tá ligado? Pode ser qualquer um mob, literalmente Então, vamos ver aqui, ó Nasceu um esqueleto azul Perfeito E uma Iron Golem azul também Se eu bater nele Eu vou morrer Porque ele é muito forte Tá, sai daqui Sai daqui, meu Deus Olha os Iron Golem Querendo vir em cima de mim, mano Eles são diamante Será que se eu matasse eles aqui Eles, sei lá Não me desse diamantezinho? Caraca, mano Tá nascendo muito mob Meu Deus Cara, vamos sair daqui Vamos sair daqui agora Deixa eu ver se eu quebro aqui a terra O que acontece, mano Melancia Vai que a melancia quebra tudo Aí, olha só, velho O que que os villagers dão, mano Dá muita coisa boa até, mano Tipo, é Mais ou menos, vai Mas tudo bem Mano, olha Nasceu um pirata Beleza Um pirata zumbi com espada Se eu eliminar o zumbi aqui A gente consegue pegar a espada dele Aí, beleza Um Creeper amarelo, mano Eu tô entendendo tudo O que que tá acontecendo nesse jogo Ainda bem, velho Bom, o nosso próximo coração Ele basicamente, velho Vai tá me dando, galera Literalmente, alimento já esquentado Ou seja, eu já esquentei Vocês podem ver ali que tá tudo esquentado E eu não precisei pegar nenhuma fornalha Bom, a gente tá com 6 carnes ali E foi pra 7 Olha isso, mano Tipo, tudo que eu quebrar Basicamente já vai vir esquentado Se eu quebrar um iron, mano Ele já vai vir iron, tá ligado Tipo, ele não vai vir como bloco E, beleza, né Tomei dano ali, tudo bem O bom é que agora, velho A gente já tem essa picarita encantada E o que eu percebi Que na verdade não é batendo no mob É só você vir aqui na terra e... Não Ué, não funcionou É, tem que ser no mob mesmo, na verdade Então vai, vamos tentar abrir o máximo de buraco possível Mano, é muito forte os bichos, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não Com certeza esse daqui também é um dos corações mais legais, mano Que no caso ele não vai tá me dando dano de forma alguma Em qualquer lugar que eu pisar em lava, tá ligado Então tá de boa, velho E o bom, galera, é que aqui no Nether, velho Vamos ver o que acontece se a gente bate num pigma, mano Vamos só dar aquela visualizada Vem, é muito louco, é muito louco, juro Tá, vamos cair aqui na lava Porque eu não vou tá tomando dano Olha isso aqui, galera Se eu quiser fugir, eu posso vir aqui na lava O problema é que é muito lento, né, mano Esse que é o problema Mas tá bom, tem até um bichão ali, cara E o bom é que nós... Vamos ver se a gente consegue eliminar esse cara Esse bicho aqui Com esse frango encantado Porque provavelmente vai tá dando fogo nele Mano, a gente testou todos os corações possíveis Banidos do Minecraft Então, mano, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, velho Deixa aquele like pra poder me apoiar E ativa o sininho aqui do meu canal Porque é vídeo todos os dias Então é isso Eu ficando por aqui Muito obrigado a todos que viram até aqui Valeu, comenta aí, mano Comentem aí, coração Pra eu ver que você assistiu até aqui Pode ser? Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau